Chegamos aqui então a mais uma galeria da Cláudia Andujar e como eu estava falando anteriormente, é interessante a gente observar a relação da arquitetura da galeria com o que está sendo exposto lá dentro. O trabalho da Cláudia Andujar é um trabalho histórico, feito com o povo Yanomami, inclusive depois ela se tornou uma defensora do povo Yanomami e foi muito por conta do trabalho dela que a reserva dos Yanomami foi demarcada posteriormente, então ela não só tem um trabalho de documentação mas também um trabalho que se tornou político, de defesa do povo Yanomami e assim como o registro do trabalho dela é um registro dos povos nativos, da floresta a arquitetura dessa galeria com o uso dos tijolos, quer dizer, o barro, a ideia do barro e esses elementos verticais aqui, que criam grafismos, para mim fazem referência ao próprio povo da floresta os desenhos corporais, que a gente pode ver aqui na fachada e o material utilizado aqui como revestimento, que dialoga com as formas construtivas dos nativos e também a gente pensar que essa galeria, ela está também num lugar mais distante, envolta aqui nessa mata então é como se também ela estivesse dialogando com a própria moradia dos povos Yanomami, no meio da floresta então vamos lá, então o que a gente vai ter aqui, a gente vai ter uma parte do trabalho dela que ela faz, por exemplo, retratos, que ela registra individualmente os personagens tem uma parte que eu acho muito forte, que é a parte do transe, que eles tomam lá as substâncias alucinógenas e ela consegue pegar muitos grafismos nas imagens os movimentos que eles fazem, isso está na imagem então já é uma outra linguagem, primeiro é uma linguagem mais clássica, que ela usa no retrato e depois uma linguagem mais dinâmica e também tem uma parte interessante, já no fim da galeria que mostram desenhos feitos pelos próprios Yanomamis e por fim fotos de muitos indígenas que foram aculturados e que mostram esse contraste da exuberância do povo no seu ambiente natural e depois eles já aculturados e na condição de pobres, pessoas desassistidas que dá um contraste também bastante grande